Quem está bebendo completa a dose que essa música aqui você tem que ouvir bebendo demais Parabéns Angel, parabéns Tairone Já doeu Mas hoje não dói mais É Tanto fiz Bora Lucas Chigabã Que agora tanto faz Pode cantar também O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que canção Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você A paz assim de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, foi te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que canção Na minha cama cê fez tanta falta Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você A paz assim de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer É Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, foi te dizer Sim, foi te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sim, foi te dizer É Mas eu já superei você Já doeu Mas hoje não dói mais É sucesso nesse swing do que quase